Música Na verdade, acho que hoje a competição é muito grande na moda. E o que vai distinguir um do outro é justamente a criatividade. Eu acho legal a mistura de cor, mas ela tem que estar bem estudada, assim. É o exercício e treinar o olhar. Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai chegar até o fim. E quem começa logo lá em cima não aprende todo o processo. Hoje em dia a internet tá aí, você não precisa ir pra lugar nenhum desses. Tem muita fonte de pesquisa. Adorei a paleta de cores que ele usou, o sapato dando o contraponto aí no restante do look. Você fizer uma coisa super difícil. E mostrar, olha só, mas isso aqui também é legal. Não há um capricho do destino pode ter Tantos estilos desenhados por você Se não cair, se arrepender Pra resistir, sobreviver Acreditar... Decorada de moda pra vocês continua. Decorada de moda pra vocês continua.